E o Centro Conjunto de Operações de Paz no Brasil realiza o estágio de coordenação civil-militar. No período de 14 a 25 de setembro, o SECOPAB conduziu o estágio de coordenação civil-militar com o objetivo de preparar militares e civis para exercerem funções relacionadas ao sistema de assuntos civis da Organização das Nações Unidas, com ênfase na coordenação civil-militar. A atividade foi realizada integralmente no idioma inglês, foi desenvolvida em duas fases, a primeira na modalidade de ensino à distância, com duração de uma semana, e a segunda presencial, também com a duração de mais uma semana. Fizeram parte desta edição 28 estagiários, entre eles 19 capitães-alunos da Escola de Aperfeiçamento de Oficiais do Exército Brasileiro e 9 civis oriundos da Organização Mundial de Imigração, PUC-RJ, UIBK, o que é uma universidade alemã e da Unesp.